Bom dia, doutora! Estou separada há oito anos, mas não estou divorciada. Meu ex-marido tem direito aos bens que adquirir nesse período? Eu tenho vídeo falando sobre isso aqui no canal e você pode ficar despreocupada, Luísa, não tem. O regime de bens da sua relação, provavelmente vai ser aí o da comunhão parcial de bens, em razão da sua preocupação, eu creio que seja isso. Por isso, esse regime de bens, ele se justifica pelo esforço comum presumido, que é o entendimento de que não importa como que foi dada a contribuição de cada um para a aquisição do patrimônio, o que importa é que um estando do lado do outro, vocês estão unindo forças para adquirir aquele patrimônio. Esta decisão aqui do Tribunal de Justiça do Paraná explica bem a origem desse esforço comum. Acompanha comigo a leitura desse item 2. O esforço comum não se limita à contribuição material, abrangendo também o apoio moral em todo o relacionamento, diante da solidariedade que sempre deve nortear a relação. Isso acaba com a separação de fato, mesmo que não haja o divórcio especificamente ali, ou formalmente o divórcio colocando fim àquele matrimônio. Nesta decisão aqui super recente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou um pedido da companheira que queria receber de herança uma parte do imóvel adquirido pela ex-mulher do companheiro que morreu. Só que o tribunal não reconheceu esse direito à companheira, porque ficou demonstrado que o imóvel adquirido pela ex-mulher foi comprado com recursos dela durante o período de separação de fato. Sendo assim, não houve esforço comum e, portanto, o marido de quem ela estava separada de fato não teria direito à parte desse imóvel em razão do regime de bens. E dessa maneira, se o marido não tinha direito, a companheira dele também não tem o que herdar. O que você tem, na verdade, é um casamento no papel. Você não tem a vida em comum que geraria o direito à partilha de bens. E nesta decisão aqui, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal nos explica a questão. Veja aí no item 2 que ele diz E o item número 1 diz o seguinte Então veja aí que o regime da comunhão parcial de bens só vai gerar efeitos enquanto o casal estiver vivendo aquele casamento. Se a relação acaba, o regime de bens acaba também. Então, fica bem tranquila, porque se você conseguir provar que você está separada, aquilo que foi adquirido depois da separação é só seu. E aqui, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça essa ideia de que a separação de fato põe fim ao regime de bens. E isso vale tanto para os bens que forem adquiridos entre a separação de fato e o divórcio como também para as dívidas adquiridas nesse período. Inclusive, gente, quando há essa separação de fato você pode até ter outro relacionamento, né? E esse outro relacionamento vai gerar também direitos patrimoniais decorrentes ali do regime de bens que for aplicado. Então, para você ver, se você pode até ter outro relacionamento, a lei te permite isso, você não pode ficar presa nessa questão patrimonial em relação ao marido anterior. Tá legal? E para finalizar, eu trago aqui algumas decisões de casos reais que mostram o reconhecimento da união estável mesmo quando uma das partes ainda é casada no papel. Porém, para que haja o reconhecimento da união estável nessa circunstância, tem que haver a separação de fato. Se aquele que é casado ainda mantiver a relação com a esposa ou marido, não vai haver união estável porque aí a gente vai estar diante de um concubinato que é diferente e não gera direito patrimonial. Mas isso é tema para outro vídeo. Tchau. Tchau.